E aí eu percebi que os idosos, eles têm mais o dialeto caipira que os jovens. Os jovens não apresentaram muito, não. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural, das 5h às 7h da manhã, na Rádio Nacional, em todo o Brasil. Eu tive o prazer de conversar com a professora Lívia Carolina, falando de algumas palavras já em desuso. Ela é professora do Ensino Fundamental e Médio da Cooperativa Educacional de Lençóis Paulista. Por exemplo, cuca, você deve saber o que é, cachola, vale a pena ouvir, tá? Vamos lá, agora. Professora, seja bem-vinda ao Brasil Rural. Obrigada. Eu vou pedir ao ouvinte agora, digita aqui, manda aqui, seu, rapidinho, de preferência, o texto, se você tem alguma colocação, alguma palavra que você acha que está em desuso. Eu falei aqui, eu comecei com o Fé da Azunha, porque teve um ouvinte que mandou para cá, falando, ah, Fé da Azunha. Eu até esqueci, eu estou procurando o nome dele aqui, mas eu vou... O Henrique, foi o Henrique? Não, não foi o Henrique. Não, não, foi um outro ouvinte. Mas ele falou de Fé da Azunha. Ainda usa Fé da Azunha? Foi o Alexandre, o Alexandre. Grande Alexandre, Fé da Azunha. E aí? Ainda usa, professora? Então, esse termo eu não pesquisei, não encontrei na pesquisa, não, viu? Luciano, foi um termo inusitado para mim. Ah, mas que Fé da Azunha. Esse aqui eu conheço, eu sou de Minas Gerais, e lá eles falavam demais esse termo. Agora, quais são os termos que a senhora pesquisou, professora? Então, meu trabalho, Luciano, foi assim, em relação ao corpo humano, algumas partes do corpo humano. Ah, tá. Aí eu fiz um questionário, né? Fui em oito cidades aqui do interior do estado de São Paulo, e fui perguntando para os moradores, né? Em três faixas etárias, jovens, adultos e idosos. E aí eu percebi que os idosos, eles têm mais o dialeto caifíria que os jovens. Os jovens não apresentaram muito, não. Então, palavras como goto, por exemplo, foi mais o idoso. Capela do olho, foi a palavra álpeda. Cachola. Cachola. Cabeça, né? Cabeça, cachola. Napa, naso, cheirador. Olha, napa, eu já ouvi falar, porque napa é quando o nariz é muito grande, o bicho é ladrão de oxigênio. Aí você diz, ó, napa, não é isso, professora? Isso mesmo, é isso mesmo. Fussa também, eles falaram bastante. Fussa também é legal, já conheço também. Ah, vou te meter a mão na sua fuça. Não é? E a dentadura? Como que você conhece dentadura? Eu conheço como perereca. O mais velho, teve perereca, pererequinha. E chapa, que foi o mais idoso que disse chapa. Chapa também já ouvi, chapa eu já ouvi também. Foi muito interessante, em Porto Feliz, um idoso falou pra mim forraio. Forraio? É, nossa, mas é bem diferente esse termo. Forraio? Mas o que é forraio? É a dentadura. A dentadura é forraio? Sim, mas foi somente dos 48 entrevistados, só um disse forraio. Esse termo, nunca vi falar esse termo. É, então. E pras partes íntimas foi o mais interessante, Luciano. Vai devagar, professora. Tem criança, em Tocantins, a Lucília já deve ter colocado as crianças pra escola. Tem criança ouvindo agora, professora. Partes íntimas, ai meu Deus, vamos lá. Imagina você chegar pra uma pessoa, uma pessoa pra entrevistar, que não se conhece, lógico, e você perguntar sobre as partes íntimas. Aí o pessoal pensa que trabalho de campo é fácil. É muito fácil fazer pesquisa, né? O pessoal pensa, mas não é assim não, gente. Professor, ajeita. Dá um jeito de falar pra gente. Mas com cuidado, professora. Por exemplo, aquela parte íntima que a gente usa pra sentar. É, aí, trazido, né? Mas tem um termo, inclusive, que eu dou aula pra adolescentes, né? Em Lençóis Paulista, na Coperel, que como anunciou. E eu, agora nessa semana, que tô ficando famosa, todo mundo tá saindo em entrevista e tudo quanto... Ontem saiu no Estadão, em entrevista do trabalho, sabe? Uma coisa... Menina, tô ficando assim, bem famosa. Tá interessante o negócio. Eu perguntei, perguntei pra minha aluna, do terceiro colegial, se ela já ouviu falar Fiantan. Fiantan? Fiantan. Fiantan. É Fiantan, eu já ouvi falar Fiantan, não. O que é? Fiantan é por onde a gente faz cocô. Eu conheço Fionfó. Então, e as partes íntimas são as partes que mais tiveram palavras. Olha que coisa interessante. Fiantan, mas Fiantan, nunca tinha ouviu falar. E um informante que eu achei muito peculiar, foi na cidade de Tietê, um idoso, somente um, de 48, disse 60 foia. 60 foia? 60 foia. Tá se referindo... Tá se referindo ao Fiantan. E aí perguntamos, você tem certeza? Ele falou assim, meus pais falavam, meus avós, ele disse, falavam 60 foia. Imagina, professora, imagina a pessoa, se eu vou limpar o 60 foia. Então, e eu vou pesquisar, parece que tem mesmo esse termo no português, viu? O 60 foia? Sim. Em português antigo. Nossa. Mas foi muito interessante. Quer dizer que, quer dizer que o, o, o Fiofó, pra quem conhece, é o 60 foia. O Fiantan. Fiantan. É. Ah, eu escrevi, nossa, várias palavras assim, diferentes. A gente pensa que não varia, né? Que não tem muito. É. Mas aí eu fiquei surpreendido, porque pra mim, até então, cabeça era cabeça. E não é? Uma das primeiras palavras do questionário, quando eu fui perguntar, nossa gente, não é que varia mesmo o negócio? Ah. Tem cuca, cuca, cachola, moringa. Isso, moringa. Moringa também eu me lembro. O que mais? Ah, bastante coisa que eu encontrei. A senhora falou do Fiantan. E a parte da frente? Tem apelido, não? Ou não procurou? Não. Não tem? Meu Deus. Tem. E foram muitos termos. Ah, vai devagar, professor. Mas assim, mais de, nossa, foram muitos termos mesmo. Mais de 20 palavras, sabe? Uma coisa assim, interessante pra pesquisar, pra outra pessoa fazer doutorado sobre as partes íntimas. Tanto homem quanto mulher, professora? Sim, tanto homem quanto mulher. Tudo quanto é nome que você possa imaginar. Teve ter gíria. Tem um termo, que eu não sei se a senhora chegou. Eu, a vez, conversando numa roda de amigos, aí uma pessoa também, já mais vinda, falou assim, é, eu ando aí com a dificuldade, o meu valente tá triste. Esse eu não vi não, o valente. Valente? Eu falei, é que o povo brasileiro é criativo. Quase que a conversa acaba, porque o valente, eu falei, nossa senhora, ele disse que ele tava numa tristeza, que não sei se a mãe, que o valente tá triste. a senhora tem algo... Ah, tem sim. Ai, meu Deus. Doutora, professora, doutora, professora, a senhora tem, tem o teu nome, que a senhora possa citar, igual o valente? Sim, é bastante coisa, tinha corajoso, várias palavras. Valente é um corajoso, né? É um corajoso. Ó, tem um termo que é usado, ele consta da nossa língua portuguesa, que é o calvo. A pessoa calva, no meu caso, eu sou um piroca, porque eu sou calvo. Calvo, calvice, a pessoa careca, ele, na verdade, na língua portuguesa, ele é um piroca, porque ele é careca. Olha só. Mas, só no dicionário, tá lá piroca, então, quando você fala, quando você, aí utilizaram pra, outra, outro termo. de vítima, sim, teve. Mudou. Migrou. E careca, calvo, não variou muito, não. Calvo, só variou calvo, careca mesmo. Ah, mas teve mais brincadeiras, né? Aeroporto de mosquito, uma coisa assim. Mas, de variar, algumas palavras não variaram. Coxa, língua, céu da boca, essas não tiveram muitas, não. Agora, dentes, nossa, dentes da frente, né? Que a gente chama incisivos, breque. Breque? É. Dois guardiões, dois soldados. São os caninos, no caso? Os guardiões são os... são esses dois da frente. os dois da frente, tá. Os caninos, eles falaram presos, vampiros, laterais. Isso. E teve um idoso de capivari que disse, arfa direita e arfa esquerda, ele falou. Que isso? Nunca ouviu falar nesse termo? Pois é. Os mais inusitados foram dos idosos, sabe? Mas, professora, se ele for dar uma mordida em alguém, ele vai dizer que vai dar uma arfada em alguém? Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar aqui no interior. Arfada. Eu dou uma arfada em alguém. Sim. Gente, é muito interessante. Agora, esse trabalho... Nosso léxico é sensacional, né? O vocabulário da língua. A língua portuguesa, ela permite nuances incríveis, né? Variações nas colocações. E como a língua não é morta, a língua tá sempre viva, latente... Exatamente, Luciano. Ela permite, assim, variações e permite adaptações, como é o caso... Eu até olhei aqui pra não ter erro. Por exemplo, o calvo, o pelado, é o piroca. Então, se você tá ali, você já adaptou pra outra coisa. E já tem outras colocações. E aí também, professora, não sei se a senhora chegou nesse ponto, do regionalismo. Porque a senhora pesquisou São Paulo. Mas será que em Minas Gerais fala... Porque eu conheço cachola de Minas Gerais. Moringa, eu conheço em Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais. Então, lá também tem... O naba, o nariz, já foi aqui em Brasília que eu ouvi. O que mais que tem? Então, eu não contrastei com... Eu não verifiquei em outros estados, não. A minha coorientadora, a professora Maria Socorro Coelho, ela é de Minas Gerais. Ah. Do Unimont, ela mora em Belo Horizonte. E durante a análise dos dados, muitas palavras mesmo, ela falou, nossa, aqui eu já vi esse termo aqui em Minas, né? Pois é. Mas, assim, em relação a estados, não. O que eu achei interessante, que a gente achou, né, na pesquisa, que foi muito interessante, que essas palavras que eu fiz um recorte, que eu selecionei para analisar aqui no interior, eu comparei com as do galego, que é a língua falada lá na região da Galícia, na Espanha. Ah, sim. Sim, então, as mesmas palavras foram faladas mais pelos idosos aqui no interior. Para a gente fazer, assim, um percurso histórico, perceber que tem similaridade, né, entre as línguas, que são línguas irmãs, na verdade, por ver pela história. Eu recentemente descobri que a palavra tche, não, tche, a expressão, a vírgula do sul, não é tche, vem de uma, de uma palavra espanhola que quer dizer sagrado, né, aquela pessoa que tem luz, que seja iluminado, que Deus te abençoe. Olha que legal, eu não sabia. Eu estou tentando me lembrar o nome da palavra em espanhol, mas não consegui, mas aí virou uma corruptela da língua e virou tche, abreviou, né. Que legal. Agora, professora, numa certa viagem que eu fiz, eu passei por Pernambuco e por isso que eu falei dessa questão, né, do quase que um dialeto da língua portuguesa em alguns lugares, né, a questão regional. Eu parei porque estava tendo uma corrida de cavalos nessa, na beira da estrada, na cidade, eu não me lembro o nome da cidade, bem pequenininha. E tinham algumas pessoas conversando e eu parei o carro e fiquei ali ouvindo e tinha duas pessoas conversando do lado, uma falava assim, ai, você está pensando que... Eu falei, gente, onde é que eu estou? aí o outro virou e falei, é, a mula do Zé, que não vai trupicar. Quando trupicar, é coisa de Minas Gerais, ou seja, ela vai cair, né, vai tropeçar. E aqui fala trupicar também, viu, em São Paulo. É, a língua é muito viva, né, ela se espalha. É, aí só, professora, só para lembrar direitinho, como eu dei um sorriso um pouco mais largo, digamos assim, eles me olharam com cara de poucos amigos e eu liguei o carro e fui embora. Porque eles perceberam que eu não aguentei. Eu falei, eita, o que é isso? Essa pesquisa está à disposição, professora? Então, eu estou terminando e encerrando a versão definitiva, né, fazendo os últimos ajustes e vai ser entregue na USP, vai ficar disponível para o público poder acessar. E tem bastante coisa. Foram 621 páginas, então logo já estará disponível a versão definitiva, né, que a gente fala. Ah, eu vou querer. Tem um humorista em Minas Gerais, mas vou ter que querer? Eu vou querer? Então, eu vou querer? Ah, e é só um pouquinho, um recorte do que é o vocabulário da nossa língua, porque é muito grande, né, não tem muita coisa para pesquisar ainda, para fazer isso tudo. A senhora falou de pálpebras, né? O que mais que a senhora falou? Coça, as costas. As costas, ah, teve lombo, teve... É, lombo, já ouvi falar. Ah, teve, deixa eu tentar lembrar, as costas, foi asa, a parte de cima, as asas, o que mais? A gente teve para coluna, espinha, né, aí já é coluna, espinha, espinhaça, espinhela, não é muito legal. Aqui teve uma pessoa que mandou tropeça, é, tropica, né, tropeçar. Aqui, deixa eu ver aqui, tem um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Vamos lá. Ei, Luciano, bom dia, Gabriel. Pergunta essa professora, o que é tomar um caibo? Tomar o quê? Eu vou te responder o que é, se ela sabe o que é tomar um caibo. Palavriados mineiros, aqui do Norte, Minas, aqui, onde eu ando aqui, eu vou, pergunta essa moça aí, obrigado. Obrigado. Tomar um caibo, gente, eu não passei ideia. Professora, é melhor não mexer com isso não. Melhor não, deixa quieto. Tomar um caibo. Vamos procurar depois, meus horários. É, porque, gente, mas, ó, a nossa língua portuguesa, eu, eu, ela é fantástica, eu choro que é professora. Fala um pouquinho desse trabalho. Eu fui fazer o doutorado da USP, com o meu orientador, professor Manuel Morivaldo, ele tinha um trabalho muito bom, muito grande, em relação ao léxico, e a nossa pesquisa foi justamente isso. Não somente ver as palavras, mas perceber essas palavras que são próximas ao galego, lá na Europa, né, que era a região norte de Portugal, antigamente, era uma coisa só, que ele tinha um galego português, e nós notamos esse parentesco entre as línguas. E o mais interessante desse trabalho, que ele se integra com um trabalho maior, que a gente segue a rota do Rio Tietê, porque aqui no estado de São Paulo, pessoal, o Rio Tietê, ele nasce em Salesópolis, e ele vai cortando, ele tem o fluxo inverso, os rios desagam no mar, o Tietê faz o contrário, ele vai cortando, dentro do estado, para dentro do estado. E os bandeirantes, faziam esse trajeto, né, nas monções, nessas viagens, para ir buscar ouro lá, em Cuiabá, no Mato Grosso. E com essas viagens, nessas monções, eles levavam a língua, o dialeto caipira. Bom, esse foi o trabalho, né, nosso, e foi muito gratificante, porque não foi fácil, é difícil mesmo, para você chegar na cidade, que você não conhece, achar uma pessoa, para dar entrevista, e nos contrapartidos, foi muito legal, porque, muito gratificante, porque você aprende muito, sobre o povo, os valores, né, a cultura aqui, do pessoal do interior, que tem que ser valorizado. Nossa, professora, a senhora, está arrebentando, com a minha rede social aqui. Está todo mundo... Menino, eu estou falando... Você está vendo que interessante, que é falar de palavras, é muito legal. O Gabriel respondeu, professora, vamos lá. Rapaz, é quando o mineiro, um dá um esporro, no outro, aqui do Norte de Minas, eles chegaram a fazenda, um dia, e um estava gozando, ah, fulano tomou um caibo, ali agora, que o mineiro fala, tudo atravessado. E aí, professora, é tomar um xingamento, né, essa palavra, essa palavra que ele usou, também não gosto muito dela, não, tomou um xingamento, um puxão de orelha, né, tomou um caibo. O pessoal de Minas é sensacional, o pessoal hospitaleiro. Obrigado, professora, eu vou contar duas para a senhora, então, eu sou mineiro, e uma das... Olha, nunca deu certo, eu não namorei ninguém com esse palavreado, mas tem um que eu gosto, ah, professor, eu queria dibuiar meu zóio para a riba doce. Eu ouvi isso, eu ri tanto, dibuiar meu zóio para a riba doce. Eu não sei se isso dá certo. Outra que eu aprendi, aí foi com o meu tio, que recentemente foi para o andar de cima, Tio Antônio, quando eu estive lá, eu falei com ele, Tio Antônio, eu gosto tanto do senhor, eu queria arrumar um telefone para o senhor e tal, porque ele mora na roça, morava na roça, lá em Minas. Sim. Aí eu falando com ele da importância do telefone, não, eu falei, Tio Antônio, as coisas são tão importantes, as pessoas estão até namorando por telefone. Ele olhou para mim e falou, ele tinha uma voz, tinha uma voz espremida, ele falava assim, vai, Luciano, para namorar tem que parpar. Ah, então... Ah, meu Deus. Então, paro, paro. Ai, Luciano, demais, muito legal. Meu Deus do céu. O que está muito interessante na semana, Luciano, que essas palavras, né, está despertando muita memória afetiva, menino. Muita gente está chegando para mim, professor que trabalha comigo, e fala, nossa, olha só, eu arrepiei, eu lembrei de meu avô falando assim, Lívia. e é o que é legal, né, que a gente revive essas coisas que acontecem com a gente, né. É verdade. Então, a memória afetiva da palavra, olha que bonito. É lindo, Lívia. É bem legal. Professora Lívia, eu vou pedir até a produção, por favor, vamos remarcar para conversar com a professora daqui mais um tempo, porque ela disse que está finalizando esse trabalho. E eu sempre brinco aqui que esse Brasil Rural, nós temos a cultura do feijão, a cultura do milho, a cultura, e tem a cultura do conhecimento, que é muito importante, tá? Muito legal. Obrigada, pessoal. Obrigado, professora. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.